Olá, tudo bem com você? Confira no vídeo de hoje uma seleção especial de móveis e decoração para a sua casa. Lojas americanas, liquidação, as melhores ofertas 2021. Você encontra aqui no seu canal Sofia TV. Se você é novo por aqui e gosta de pesquisar preços assim como eu, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei, recomendar para quem gosta desse tipo de vídeo e deixar algum comentário. Deixe a sua sugestão de produto para o próximo vídeo e assim você é recomendado sempre que tiver vídeo novo por aqui. A gente traz eletrodomésticos, móveis, eletroportáteis, móveis de decoração para a sua casa e muito mais. Você não pode perder. Balcão Cantinho do Café Amadeza, 70 centímetros, duas portas, R$ 379,99 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 33,33, total R$ 399,99. Home Theater Denver, para TV de até 55 polegadas, R$ 535,41 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 52,49, total R$ 629,90. Penteadeira com 4 gavetas, Banco Princesa Patrimar, R$ 394,24 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 34,58, total R$ 414,99. Escrivaninha Penteadeira Mobler, Princesa, R$ 313,40 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 vezes de R$ 27,49, R$ 329,90 em total. Armário Multimóveis, multiuso para forno e micro-ondas, R$ 237,91 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 vezes de R$ 23,32, total R$ 279,90. Colchão Light, densidade 33, solteiro, espuma, densidade 33, pró aditivada de alta performance, R$ 386,91 em uma vez no cartão de crédito. Móveis e decoração para sua casa, lojas americanas, painel para TV até 55 polegadas, Lucalier, R$ 611,91 em uma vez no cartão de crédito, 12 de R$ 56,65, total R$ 679,90. Queremos saber o nome da sua cidade? Deixe aqui nos comentários. Armário Multimóveis, futon dobrável de espuma, solteiro, R$ 103,92 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 10,82, total R$ 129,90. Armário Comesa, dobrável de parede, multimóveis, Duna, R$ 305,91 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 29,99, total R$ 359,90. Painel para TV até 65 polegadas, Nairobi Plus, multimóveis, R$ 458,91 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 44,99, total R$ 539,90. Kit com 2 Pufs, banqueta Berlim de Rossi R$ 179,20 ou em 12 vezes de R$ 14,93. Esse é o seu canal Sofia TV, sempre com a melhor pesquisa de preços para você. Inscreva-se. Tenteadeira e escrivaninha suspensa, Elegance R$ 317,30 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 27,83, total R$ 334,00. Tenteadeira camarim com espelho, 3 gavetas, 2 portas, carisma de imóvel e R$ 378,10 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 33,16, total R$ 398,00. Achados para sua casa, lojas americanas. Kit 4 cadeiras, IMEs R$ 437,58 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 41,43 para um total de R$ 497,25. Aguardamos a sua dica de produto para os próximos vídeos? Deixe aqui nos comentários. Cozinha Compacta Madeza Emily Top com armário e balcão R$ 778,99 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 68,33, total R$ 819,99. Escrivaninha Office Notável R$ 189,00 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 18,97, total R$ 227,72. Para você que procura promoção de guarda-roupa, olha só, esse guarda-roupas de casal com espelho real, 3 portas de correr, R$ 1.249,00 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 125,40, total R$ 1.504,82. Cama Box Conjugado Solteiro Orto Bom Union Ortopédica, R$ 332,91 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 30,82, total R$ 369,90. Mais outra opção de cozinha para você, cozinha compacta Madeza Emily Pop com armário e balcão R$ 703,99 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 66,66, total R$ 799,99. Cabeceira Painel Paris Casal para Cama Box Estilo Capitonis, R$ 147,90 em 12 vezes de R$ 14,50, total R$ 174,00. Se você procura vídeo de oferta, não esqueça de visitar a nossa página aqui no canal Sofia TV, sempre no final da noite aqui no YouTube. Cama Box Casal de Espuma de Cidade, R$ 33,949 em uma vez no cartão, 12 de R$ 95,28, total R$ 1.143,38. Balcão para banheiro, uma porta, BRV Móveis, R$ 157,41 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 14,00 e R$ 57,00, total R$ 174,90. Quero agradecer aos mais de 200 mil inscritos aqui no canal, muito obrigada pelo voto de confiança. Conjunto Sala de Jantar Mesa com quatro cadeiras, Polymer 479 em uma vez no cartão de crédito. Cama Box Solteiro Conjugado, uma Flex, R$ 379,00 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 38,00, total R$ 456,63. O vídeo de hoje está cheio de opções de móveis e decoração para sua casa, vale a pena conferir até o final. Rack para TV até 75 polegadas, Madesa, R$ 466,39 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 44,16, total R$ 529,99. Cozinha completa Madesa, Emily Box com balcão e armário de vidro R$ 854,99 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 74,99, total R$ 899,99. Estante com painel para TV até 55 polegadas e duas portas, Dallas Multimóveis, R$ 620,41 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 60,82, total R$ 729,90. Conjunto de mesa Itália, tampo de granito, 4 cadeiras, Nade Melos R$ 569,00 ou em 12 de R$ 57,12, total R$ 685,55. Aguardamos a sua dica de produto e de loja e o produto que você não achar nesse vídeo pode estar nos vídeos recentes. Então vale a pena conferir. Painel para TV até 65 polegadas, Multimóveis, R$ 458,91 em uma vez no cartão de crédito. Cama Box Casal, Molas e Sacadas, Maestro, Uma Flex, R$ 1.259,00 ou em 12 de R$ 116,57, total R$ 1.398,89. Conjunto Sala de Jantar, Belize, de vidro, 4 cadeiras, Móveis, Arapongas R$ 920,55 ou em 12 de R$ 80,75, total R$ 969,00. Você já é inscrito no canal? Não perca tempo. É de graça. Cama Box Casal Conjugado, Uma Flex, R$ 499,00 ou em 12 de R$ 46,20, total R$ 554,45. Conjunto Sala de Jantar, com 4 cadeiras Itália, Móveis, Arapongas R$ 911,05 ou em 12 de R$ 79,91, total R$ 959,00. Promoção de sofá, Lojas Americanas, Liquidação 2021, Sofá Retrátil, Reclinável, Três Lugares, Marrocos, R$ 1.049,00, em 12 de R$ 105,32, total R$ 1.263,86. Balcão Multimóveis, Calábrias, 70 cm, R$ 365,41 ou em 12 de R$ 35,82, total R$ 429,90. Sofá Três Lugares, Retrátil, Nairobi, Suede, R$ 732,59 ou em 12 de R$ 67,83, total R$ 813,99, lembrando que a sua curtida vai para o canal Sofia TV para a nossa pesquisa de preço. Muito obrigada! Balcão para banheiro com uma gaveta e rodízios multimóveis, R$ 450,41 ou em 12 de R$ 44,15, total R$ 529,90. Móveis e decoração para sua sala, rack com painel e suporte para TV até 65 polegadas, Flórida Multimóveis, R$ 475,91, em 12 de R$ 46,65, total R$ 559,90. E olha só os preços atualizados de 2021 para você, fruteira, armário, balcão, duas portas, cozinha, multiuso, com rodas R$ 214,05 ou em 12 de R$ 18,77, total R$ 225,32. Cozinha completa, madeza, Emily Heat, com armário e balcão R$ 835,99 ou em 12 de R$ 79,16, total R$ 949,99. Cambox conjugado, casal Ortobom e Unin, casal estrutura ortopédica R$ 485,91, em 12 de R$ 44,99, total R$ 539,90. Mesa para escritório em L, com duas gavetas, office notável R$ 349,00 ou em 12 de R$ 35,04, total R$ 420,49. Achados lojas americanas, móveis e decoração, liquidação 2021 para você, kit com duas mesas de cabeceira Retro, uma gaveta, RPM Móveis, R$ 224,91. Cozinha compacta, madeza, Emily Pop, com armário e balcão R$ 668,79, em uma vez no cartão ou em 12 de R$ 63,33, total R$ 759,99. Rack para TV, 65 polegadas, com rodízios, duas portas, Paris Multimóveis, R$ 382,41 ou em 12 de R$ 37,49, total R$ 449,90. Conjunto sala de jantar, mesa, com seis cadeiras, Milano Polymer, R$ 649,00 ou em 12 de R$ 65,16, total R$ 781,93. Armário de cozinha completa, compacta, com 12 portas, clara R$ 599,00, em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 55,46, total R$ 665,56. Conjunto sala de jantar, Carraro, Viena, com mesa e quatro cadeiras, R$ 769,49 ou em 12 de R$ 67,49, total R$ 809,99. Móveis e decoração para sua casa, achados, lojas americanas, cômoda com sete gavetas, Aline, R$ 274,55 ou em 12 de R$ 24,08, total R$ 289,00. Ainda tem mais promoção de sofá, lojas americanas, liquidação 2021, sofá de canto retrátil, cinco lugares, Tóquio R$ 999,00 ou em 12 de R$ 92,50, total R$ 1.110,00. Aproveite e deixe a sua dica de produto e loja para os próximos vídeos, aguardamos a sua participação. Poltrona decorativa Opala, R$ 303,90 ou em 12 de R$ 26,65, total R$ 319,90. Painel para TV, até 55 polegadas, Malbec, R$ 359,00 ou em 12 de R$ 33,24, total R$ 398,89. E olha quem fica até o final, aqui nesse vídeo não perde as ofertas de mesa, cômoda, tem também poltrona decorativa, vale a pena conferir, conjunto de mesa com tampo de vidro, quatro cadeiras, R$ 949,00 em uma vez no cartão de crédito. Cômoda com duas portas, quatro gavetas, Rudeal, R$ 360,90 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 32,69, total R$ 392,29. Conjunto, sala de jantar Carraro, Palermo, mesa e duas banquetas, R$ 503,49 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 44,16, total R$ 529,99. Cômoda Aline, sete gavetas, R$ 260,10 ou em 12 de R$ 24,08, total R$ 289,00. Aproveite e se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e comente para ser recomendado no próximo. Conjunto, sala de jantar, mesa com quatro cadeiras Milano Polyman, R$ 479,00 ou em 12 de R$ 48,00, total R$ 577,11. Cômoda com sete gavetas, London, The Mobile, R$ 522,49 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 45,83, total R$ 549,99. Conjunto, sala de jantar Carraro, Verona, mesa e quatro cadeiras R$ 636,49 ou em 12 de R$ 55,83, total R$ 669,99. Sofá, um lugar, Itália, Bellini, R$ 328,60 ou em 12 de R$ 28,82, total R$ 345,90. E daqui a pouco a palavra-chave para você que continuou conosco até o final desse vídeo. Conjunto, sala de jantar, rito, amadeza, mesa, tampo de madeira com quatro cadeiras R$ 659,99 em uma vez no cartão de crédito. Conjunto de mesa Londres, Vieiro com quatro cadeiras, Napoli, R$ 440,61 em uma vez no cartão de crédito, 12 de R$ 44,23, total R$ 530,86. Sapateira Safira, quarta divisão, R$ 249,00 em uma vez no cartão de crédito ou em 12 de R$ 25,00, total R$ 300,00, sugestão das nossas inscritas. Inscreva-se também, deixe a sua dica de produto e de loja para os próximos vídeos. Kit com duas poltronas decorativas Opala, R$ 492,95 ou em 12 de R$ 43,24, total R$ 518,90. Guarda-roupa solteiro, madeza, Denver, com duas portas de correr e espelho, R$ 598,39 em uma vez no cartão de crédito, 12 de R$ 56,66, total R$ 679,99. Escriva-se também, amadeza, Chicago, com uma porta e três gavetas, R$ 712,49 ou em 12 de R$ 62,49, total R$ 749,99. Cozinha completa, amadeza, safira, com armário e balcão, sem tampo e pia, R$ 1.619,19 ou em 12 de R$ 153,33, total R$ 1.839,99. Sapateira com uma porta e espelho, seis prateleiras, R$ 383,80 em uma vez no cartão de crédito, 12 de R$ 33,66, total R$ 404,00. Guarda-roupa solteiro, duas portas de correr, Denver, madeza, MDT R$ 475,19 ou em 12 de R$ 44,99, total R$ 539,99. Painel para TV até 48 polegadas, Maria Móveis, R$ 359,91, uma vez no cartão de crédito, 12 de R$ 33,32, total R$ 399,90. Cozinha completa, com armário e balcão, Coimbra, multimóveis, R$ 1.580,91 ou em 12 de R$ 154,99, total R$ 1.859,90. Essa foi a nossa pesquisa de preço, liquidação, lojas americanas. Digite a hashtag SofiaTV para a gente saber que você continuou conosco até o final desse vídeo e também serve para você encontrar os nossos vídeos aqui no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Volte sempre e a gente retorna a qualquer momento. Até a próxima!